O que é, Júlio, que tá dando munchocha? Espreme, é o meu jeito, minha cara. Ah, você é mulher do Oxente. Não é isso, não. Ah, sua cara não é essa, não, sua não limparia? Minha fala e baixa está no meio da casa dos outros. Meu, tu é esse. Só trouxe um presente. Vem cá, eu quero saber se os 50 reais que eu lhe dei. Tem que comprar? Claro, mãe, é porque eu comprei, que eu ia pra lembrancinha, vai ser pra louco. Ah, nunca vi lembrança de 50 reais? Ah, mãe, cada armarinho é um armarinho diferente. Ah, 50 reais deve pra comprar um carro. É, não sei o que quer, carro de mão. Dá pra dirigir, não me responda não, viu? Minha fala e baixa, tem vergonha. Vergonha. Você é vergonhada. Você devia ter vergonha de desarrubar seu quarto, viu? Você tá entrando aqui na casa da mulher já. Eu sei que eu tenho nação de destino. Ah, não parece não. Acompanhe até a senhora. Eu comprei, eu preparo uma brilha bonita, que ele já entrou. Ei, chegada, hein? Eu sabia que era você, que tava ouvindo barulhinho. Vocês são assim, já chega de barulho. Eu sou mentira. Não, nem que tinha pessoas que deu a minha na casa. A senhora gostou até a minha, né? Minha filha, você sabe o que é isso que eu vou fazer de barulho? Ô, minha filha, eu vou fazer de barulho pra passar. Ah, mas eu vou fazer de barulho pra passar. Ah, eu vou fazer de barulho pra passar. Ah, você tá demais que o braço. É bom. Ô, bom dia. Você tá aqui ali, Jessica, você conhece, Jessica. Ei, eu sou muito fã de Jessica, é sério. Vê, inclusive, meu cabelo. Hoje eu fiz vindo suas stories, cara. Ah, arrasou, deu certo. Você gostou? Ah, se você tá falando, então eu vou fazer de barulho. Ah, arrasou. É, cara. É velha que a dança, minha filha, as torqueiras, a internet, tudo. É, você é bom e eu gosto, viu? Tá bom, esse lado tá achando que é nada do seu. Ah, minha filha, você não tem nada a ver, eu não quero mais ver esse cara. Ah, mas eu vou falar, eu vou fazer de barulho, fique à vontade, o que tem mais gente que tá aqui na minha? Eu vou receber o pessoal, fica aí, pode sentar. Ah, vai, 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 vai. Então, hoje eu peguei uma peneira de ferro, depois eu lavo o cabelo, botei a peneira de ferro, peguei o secador, e fiquei passando até secar, e depois eu tirei, tá no caixa. Arrasou, menino. Você já vai mandar, hein? Hum, já usei um baba de quiabo. É bom, eu também não sei não, eu vou pegar um peneiro, tá vendo? Baba de quiabo com um pouquinho de babosa. Massa. Ô, Mami, deu água, tá? Ó, minha filha, deu água, tá? Essas fotos caeram, velho? Mãe, entrou, não te entrou, né? Deixa eu botar ela aqui, minha filha. Ela é uma pessoa simpática, conhece ela, filha de Alô Miranda. Gente, eu tô aqui com a Alô, olha que linda ela. É uma tia, pode falar, viu, se quiser, pode falar. Você sabe, hein? É, não, 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 não. Fia, achou que você tá aqui, meu amor? Opa, desculpa aí. Ô, filha, porque você tá com a minha filhinha? Como é que tá, minha filha? Porque a mãe do tia, né, arrasou no botão, é mate, empática, né? Tá, mata, tá, mata, refrigerante, cerveja, e tô com muita mágoa, coisa pra caramba. Ó, papai, o senhor aí já deu uma cagada, papai, já tá batizado, olha, aqui já é bom terreno. Aí a loja tá informada com a manhã. Ah, cara, o nome da bolsa do meu, calado, é legal. É, não se preocupa não, ela fala assim desse jeito, mas olha que a boca, ela cala a boca. Ó, tá massa, tá legal, você sabe que eu sou sincero. Só faltou a farinha, que a farinha, sem farinha não fica legal. Tô aqui parado, meu, com a sua cara descarada, que já deu minha noite pra quem tá servindo a ceia, Descompreendido, Desaplaudido, Desavisado, é por isso que a menina tá calada, com a boca de vergonha aquela tarde, Vê você com a boca nervosa, tremendo, você bate no alcanço e espere na minha noite pra todo mundo comer junto, menino. Mãe, tira o sapatinho. É, isso que eu vou dizer ainda, agora cê espere com o cordão, meu, pra não sobrar pra você também. Ah, não, não. Tira o sapatinho e bota o pé no chão, Descompreendido, Desavisado, Desaplaudido, vagaiato, demais pra cá dos outros. Será que não é por isso que ele tá batido quando veio esse ano? Não sei, eu vou até ligar pra ela. Não interessa! E ela é minha liga, viu, filho? Tá num cheio de aça! Tá querendo botar aí de miséria? Dá pra vir com a gente, é sororidade! Fala até que tem medo! Boca de afofosa! Miserável! Olha, nasciado pelo satanás. Ela me recolou. Menina, cê viu a paga ação que Maíra deu em Alã? Ah, mas ele mereceu, bicho entrão! É, mesmo assim, a tia tá parecendo uma linha. Ah, nossa, foi uma negada branca, mas que nada. Tá bom, Alã se passou, mas pelo amor de Deus! Manda a casa dela, menina! Olha como tá! Fala pro Chico! Deixa eu te dizer! Ainda mais! Eu vou fazer um negócio pra mim, mas agora eu tô escabriando, até me arrependi. Até eu se arrepender, bá! Pô, menina, que é Natal, né? Tem que tá com o coração, mas... Ele é muito entrão, ele tá muito cheio de ar, ó de que posso tá! Deixa eu te falar, você tá com a mão bem alta. E o que é que tem? E a filha dele tá aqui do lado. Não, gente bochada! Oh, nenã! Oh, como foi? Eu vou chamar ele, quero fazer as pazes com ele, vou dar um abraço nele. Hummm... Você tá bem rosse, né? Não, menina, eu gosto de fazer as pazes, é Natal! Cadê o símbolo do Natal? Coração, perdão. Vou chamar ele. Alã! Oh, filho! Minha cara! Ficou tão lindo de branco! Olha! Coisa linda, né? Uh! Tira, tira! Llegou de casa, tá? Gente, tô aqui na casa de chamada, rolando um secreto dos dos mais famosos Salvador. Aí tô aqui com a Aloá, que é a filha de Alã. Tô tentando interagir, mas tá um pouco difícil, porque a adolescente sabe que é complicado, né? E aí, Aloá, você tá gostando do pudim? Me diga aí, você come no seu cabelo, você faz isso pra taseira, creme de pentear... É difícil interagir com a gente criança, a adolescente, é complicado. É complicado. Só procurar na comida. Te entendo, porque eu sou dessas também. E esse esmalte aqui, qual é? A churona já saiu de novato, gente. Tudo bom? Dá pra mim também! O criaturnha sem educação, menina. A churona aqui sozinha. Obrigada! Eba! Chegou o momento mais esperado. Eu quero ver quem vai fazer. Quem é que vai ganhar a bola com esse amigo secreto? Vá, Christian! Vá, Christian! Não é condomiser dinheiro! É a pessoa que cuida muito do cabelo. Atirei! Júnior! 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 O barbeador pra você tirar a barba. Você é abestalhada? É porque não tinha embalagem e eu botei... Vai crescer, velho! É pra ir enviar esse bicho. A sua é essa, né? Cresçam junto! Trouxe uma lembrancinha pra essa pessoa. Essa pessoa... Essa pessoa é... Calão, velho! Calão! 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 É a lei do caso efeito, né? É a lei do carro. Meu amigo secreto... Foi a progemitora do rapaz que me deu isso. Ei! Oi, mãe! Oi! Oi! Oi, mãe! Oi! 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 O cheiro bom! É de revista, né? Eu sinto o cheiro de sabonete de revista! Oi! Sabonete de revista! Você toma bem, Sofia! Mas esse não é sabonete qualquer! Ah, que parede! Eu tô sentindo a fragança! É... É um sabonete... Isso aqui você tava lavando a grelha do seu corpo, né? Não é pra você usar. É pra guardar no guarda-roupa ou no armário. Ah! Olha a lembrança! Ah, pra guardar, né? Não... Olha o meu assinamento que lavou! Ai! Oi! Isso aqui é porque tem gente que passa da escala no cabelo, passa a maior greve, entendeu? Tem até hidratação agora que mistura, sabe por quê? Brita com azeite doce! Puxa! Diz que esfolia o corpo da minha! Né? E às vezes esquece do mais básico, que você tem que ter direito! Porque não adianta para ver! Segue, 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 segue em cima! E pulga o dente pra mim trova o pulo! Olha aqui, olha! Você chega ali junto, recebe aquele tafo! Eita! Olha o que deu pra mim! Eu gosto tanto dela, que quando eu chego perto dela eu sinto o cheirinho de lima-limão! Eu acho até que é da hidratação! Vinha pra cá, minha filha, recebeu seu presente! Fala tanto! Vamos lá! Eu faço pela cara, viu? Aqui, ó! É... Ah! Mamãe! Uuuuh! Hashtag brincadeira! Ah, meu Deus! É um presente que eu pensei muito, sabe como é blogueira? Adora fazer perguntas! Então eu já fiz aquele meu jabá! É pra quem gosta de coisa grande! Adoro! Só é pra te amar! Ahhhhhhhh! Gente, tem uma caixa! Meu Deus! Tem outra caixa aqui dentro da ca... Ai, gente! É... Jessica tá mexendo com a minha moça! Ah, meu Deus! Gente, o que eu vou fazer porra? Meu Deus! Vai ficar por dentro de nada de mim! AAAAAA! Sabe o que que eu vou fazer com isso, Jessi? Sabe o que eu vou fazer com isso? Obrigada! Tem que ser uma coisa bem forte, né? Sabe o que é isso, minha filha? Coragem de ser humano! Ser humano! Sabe o que é isso? a nova geração até esse menino aqui eu disse a você que quem espera para ver demais eu acho que é uma pessoa que quando Deus estava a fim de enraçar Deus vai esperar aí e fez esse ser humano pense em uma pessoa que você olha e você vem assando e com um pico de vergonha na cara não é você né tio? já sei quem é mas pode Cristian, tira o sapatinho e bota pra você você aqui olha o tapis na caixa de pesce da cim que enrolo, salida quente papadinho você limpa as merdas que você anda fazendo por aí você levou para o pessoal eu trago mesmo, quer cocô de aqui pessoal? e a nova, toma pra ver o que você tem pra dizer, mano? o que você tem pra me dizer, mano? a língua a única hona é boa acho que acho que é muito boa e a sua embalagem é boa e a Loa tem bom gosto e a Loa tem bom gosto e o Loa tem bom gosto ver o vocês sabem olha, chega a vir lá que não é nos olhos Você é tão falante, você fala tanto que o meu ouvido chega a estar doendo. Ela é muito comunicativa, é uma usina por dentro, mas consegue manter. Quando você recebe um presente, o que é que você diz? Começa com O, termina com A. Não é Otária, é O-B-G-A-V-A-V-S-O-P-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-O-C-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A! Pelo menos ela já compra com sozinha. Eu acho só você que é a Paricello, quem você pegou, né? Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui. Pega aí um presente que eu não gostei, porque eu ganho, mas você tem que ir embora. Eu não gostei do pai. É o meu pai. É o meu pai. É Natal. Você sabia disso? É Natal. É Natal. É Natal. Feliz Natal! 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 E o sorriso dela! E o sorriso dela! Ela alegra! Maravilhosa!